Olá pessoal, bom dia! Hoje é a nossa sexta aula da Escola Cristales, 6 de 15, aulas gratuitas que eu tô trazendo pra vocês pelo lançamento da Escola Cristales. Enquanto vocês vão chegando aí pra nossa aula de hoje. Eu vou aqui me conectando com vocês, me organizando. Sejam bem-vindas, boa tarde pra todas, pra todos. Não se esqueçam de agora convidar os amigos aí em tempo real, mandando um direct, um lembrete, dizendo pra eles que a gente tá ao vivo e que vale muito a pena eles estarem com a gente. Se é a sua primeira vez aqui, você me diz de onde você tá falando, pra eu te conhecer um pouquinho. Minhas alunas e quem já me segue, obrigada, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai ter um teste muito legal. Qual a emoção que se repete em você? Então a gente vai começar já já aqui a nossa aula de hoje. E hoje eu queria começar a nossa aula trazendo um resumo, não do meu trabalho, mas um resumo de quem eu sou e de quais são os meus propósitos de vida. Então à medida que vocês forem chegando, essa é a sexta aula da escola Cristales, seis de 15 aulas gratuitas que eu tô trazendo pra todo mundo aqui, como lançamento da reunião de todo o meu trabalho, numa grande caminhada. Dentro dessa escola Cristales, eu tenho o método Cristales na sua base original, um método de leitura energética de campo, que venho fazendo aqui nas aulas com com vocês, através de testes energéticos, mas que são feitos normalmente na minha apostila ilustrada, com o pêndulo ou com o teste muscular. Hoje vocês têm aqui no meu fundo, a imagem da minha apostila ilustrada, na sua forma mais atualizada, vamos dizer assim, que é uma forma muito profunda do conhecimento. Ela é assim originalmente e ali naquela imagem que hoje eu tô com o meu quadro aqui atrás, é uma imagem em que eu percebo que a leitura do meu campo revela passado, passado, presente e futuro. E assim eu consigo perceber ainda mais valores, ainda mais questões e considerações a meu respeito. Então o método Cristales, ele é uma reunião de muitos dos conhecimentos que eu adquiri, principalmente no início da minha carreira como terapeuta. Levando em consideração as características bioenergéticas, levando em consideração todos os ensinamentos da medicina chinesa que eu fui acessando a partir do curso de Shiatsu facial, do Shiatsu corpo corporal, da reflexologia podal dos pés, manual e craniana. Então eu fiz um grande mergulho no estudo da medicina chinesa, dessa ciência, dessa medicina tão ancestral e que nos ensina tanto o tempo todo. A partir daí eu fui desenvolvendo, trazendo experiências emocionais para cada um desses itens. Então por exemplo, hoje nós vamos ter aqui, qual a emoção que se repete em nós? Qual a emoção que se repete em você? E isso está conectado na minha visão à teoria dos cinco elementos, que é o tema da nossa aula de hoje. Mas eu queria trazer para vocês uma espécie de mantra. Esse não é exatamente um mantra. Eu até vou convidar vocês, eu vou desativar os comentários uns minutinhos, para vocês tirarem um print dessa tela. Quem quiser depois compartilhar esse print nos seus stories e me marcar, eu vou ficar muito feliz. Mas o motivo de eu ter preparado esse print é porque em 2014, em 2013, eu sistematizei o método Cristales como um curso teórico, sem a minha lâmina ilustrada. E eu trabalhava com vários desenhos, com várias lâminas e os alunos daquela minha primeira formação, que se chama terapias energéticas integradas, me perguntavam quando que eu ia disponibilizar aqueles desenhos. E aí eu reuni todas aquelas imagens coisas nessa minha apostila ilustradas. E em julho de 2014, quando eu lancei o livro do método Cristales, dentro do sistema quântico que o método Cristales apresenta, que é o espiral branco definindo qual o trabalho que vai ser feito quanticamente no nosso campo, eu defini este comando quântico, alinhando o meu propósito ou projeto de vida aos propósitos mais divinos da minha existência. Eu queria deixar isso marcado aqui, porque, claro que ao longo desses anos todos, graças a Deus, muitas pessoas passaram pela formação do método Cristales, alguns seguiram com o método cristales profissionalmente, outros não, e tudo isso é uma questão de escolha, que não há nenhum problema. Mas eu gostaria de firmar aqui esse comando quântico que veio através do método cristales. Tudo o que eu busco fazer é para que nós possamos ser as nossas melhores conexões, o nosso projeto de vida aos propósitos mais divinos da nossa existência, eu diria até as nossas missões. Então agora eu reativei aí os comentários, convido vocês que estão chegando agora para fazer um print dessa tela. Aqueles que desejarem, compartilhem nos seus stories e me marquem. Esse é o comando original do método cristales. Todos os passos do método cristales tem como objetivo alinhar o nosso propósito, que é o nosso projeto de vida, aos propósitos mais divinos da nossa existência, aquela escolha que a gente fez no momento de vida, no momento de viver essa nossa experiência. Então queria deixar isso aqui compartilhado com vocês. Vou deixar aqui ainda um pouquinho, porque também quero trazer para vocês a minha visão de tudo o que acontece a cada batida do nosso coração. A cada desafio, a cada problema, a cada crise, a cada aborrecimento, a cada chateação, a cada situação com a qual você se depara, nós temos sete passinhos, sete caminhos para seguir. O primeiro caminho, o caminho do reconhecimento, onde você reconhece as suas qualidades e se torna apto para seguir adiante. O segundo caminho é o caminho da transformação. É nesse momento que você identifica as suas dores e decide transformar, transformá-las, jogando luz sobre elas. O terceiro caminho é o caminho onde a gente precisa desenvolver as nossas maiores virtudes, aquelas que estão ocultas em nós, para superar os nossos próprios limites. Quando a gente trilha essas três partes, esses três caminhos, a gente desenvolve ou reencontra a nossa autoconfiança. E a gente se abre para novas possibilidades, criando ainda mais oportunidades na nossa vida. Assim, conseguimos nos posicionar no mundo, nos expressar com o coração e com muita clareza, dizer para todos e para o mundo. O que a gente está fazendo aqui? No sexto caminho, eu amplio a minha visão e procuro pensar de uma maneira diferenciada, sem nenhum julgamento. Eu olho para a vida como ela se apresenta. E assim, depois de seguir esses seis caminhos, eu me conecto a minha verdadeira essência e compreendo o que eu estou fazendo aqui, compreendo quais são os meus desafios e tudo aquilo que eu preciso viver e que eu preciso desenvolver. Aqui na Escola Cristales, nós temos esses sete passos também. O primeiro passo, ele está no caminho cristal, que é tudo isso que eu tenho trazido para vocês aqui, nesse conjunto de 15 aulas, que hoje é a nossa sexta aula. Depois, a gente tem um outro caminho, que é uma jornada, é um mergulho profundo no seu campo emocional, no seu autoconhecimento, para você trilhar um novo caminho. É o que eu chamo de jornada cristalina, um caminho de inteligências emocionais e formação terapêutica avançada em cristaloterapia. Depois disso, nós passamos para uma pequena viagem. Essa viagem nos leva ao passado, nos traz o presente, nos leva ao futuro, com um mergulho ainda mais profundo nas terapias quânticas do método cristal. Depois disso, a gente tem um voo de conexão, é onde a gente mergulha nos aspectos mais espirituais da nossa existência, é onde eu conecto a terapia multidimensional e a apometria. Depois disso, eu ainda tenho um mergulho, uma reconexão, que é onde eu trabalho a expansão de consciência com as ferramentas e as terapias de Access Consciousness, que é um conjunto de ferramentas que nos ajuda na expansão da consciência. E aí lá, no último caminho, eu estou pronto para fazer o meu religare, a minha religação com o divino. Aquele mergulho profundo em tudo que eu sou, em tudo que eu desejo, em tudo que eu faço, em tudo que eu sinto. E no meu caso, no meu trabalho, esse religare é uma grande reconexão espiritual com a energia dos anjos. Esse é o meu trabalho e é por isso que eu busco alinhar o meu propósito, o meu projeto de vida com os propósitos mais divinos da minha existência, porque eu vou trazendo de volta as minhas escolhas, a razão por eu estar aqui e vou alinhando a minha vida a todos esses propósitos, ok? Então eu queria deixar essa mensagem aqui de introdução. A cada batida do seu coração, busque alinhar o seu projeto de vida, alinhar o seu propósito nesse momento com o propósito mais divino da sua existência. Aquele propósito que fala com o seu coração, aquele propósito que faz parecer que você encontrou o seu lugar no mundo, porque provavelmente você encontrou. A gente sempre encontra cada um com uma missão. Para um, a missão é terapêutica, como a minha. Para outro, a missão é construir prédios, construir moradias, mas se eu não tivesse um arquiteto, um engenheiro e um mestre de obras para construir um prédio, como as pessoas teriam moradia? Então olha a contribuição que cada um de nós pode ser para a humanidade. todos nós temos um dom, todos nós temos uma virtude e esse dom e essa virtude nos ajudam a ser uma contribuição para o universo, para a nossa vida e para a vida de todas as pessoas que estão à nossa volta. Esses dois, virtudes e dons, são os temas da aula 7 e 8. Então vale a pena estar aqui. Ok? Então fica aí para vocês o meu grande propósito no meu trabalho do método Cristales. Quem quiser compartilhar esse print nos seus stories e me marcar, fique à vontade. Se não, guardem para vocês e todos os dias vocês comecem o dia pensando hoje eu vou alinhar o meu projeto de vida, o meu propósito, aos propósitos mais divinos da minha existência. E usem como mantra. Combinado? Então vamos agora para a nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje é qual emoção se repete em você? E antes que a gente faça qualquer teste, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Quando eu pergunto qual emoção se repete em você, eu não estou perguntando qual o problema, qual o desafio, qual a questão que se repete na sua vida, qual a emoção que se repete na sua vida. Eu estou perguntando qual é a emoção que se repete em você, em nós mesmos. Por quê? Porque tantas e tantas vezes as coisas nem vão tão bem assim e nós estamos tranquilos e contentes. E tantas outras vezes há equilíbrio, há tranquilidade e nós simplesmente nos sentimos tristes. É isso que eu quero que a gente pense mais a fundo hoje. Qual é a emoção que mais se repete em mim, ok? Vamos então primeiro fazer o teste e depois a gente vai começar a nossa parte teórica. Todos que já estão acostumados, fechem os olhos. Quem está vindo a primeira vez, siga essa orientação. Fechem os olhos. Inspirem pelo nariz e soltem o ar pela boca. Inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Mais uma vez, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Mais uma vez, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Agora, você vai repetir mentalmente ou oralmente, como você quiser. Corpo, qual emoção se repete em mim? Corpo, qual emoção se repete em mim? Corpo, qual emoção se repete em mim? E agora vocês vão abrir os seus olhos e vão ver qual desses corações impacta a sua visão. Azul, vermelho, verde, cinza ou laranja. Qual desses corações impacta a sua visão? Escolha um pelo número. Quem está no ao vivo, pode compartilhar. E eu peço que compartilhem pelo número, que vai ficar mais fácil depois para vocês entenderem. Se você está assistindo essa aula, já gravada agora, você pode fazer essa anotação também para você. Então, quem está chegando agora, vai fazer aquele condicionamento, fechar os olhos, inspirar e expirar profundamente três vezes, de olhinhos fechados. E vai perguntar para o seu corpo, o corpo, qual emoção se repete em mim? Faça isso algumas vezes, até perceber que o corpo já sabe responder. Abra os olhos e veja qual o coração que impacta a sua visão, que impacta o seu olhar. E registre aí no seu caderninho esse número. Então, nós já sabemos, quem está aqui sempre comigo, ou se você está assistindo pela primeira vez, essa é a sexta aula de 15. São as aulas inaugurais da Escola Cristales. E cada uma dessas aulas é dividida em três partes. A primeira parte é uma análise energética, que vocês fazem para o seu autoconhecimento. A segunda parte é a parte onde eu trago a teoria dessa aula. E a terceira parte é a parte onde eu faço a terapia quântica coletiva, que vai ajudar a todos nós no dia de hoje. Então, o nosso assunto hoje é, qual a emoção que se repete em mim? Qual a emoção que se repete em você? Se você está chegando agora, você pode fazer um condicionamento respiratório, inspirando e expirando algumas vezes para acalmar seu coração, fechar seus olhos, repetir mental, oralmente, corpo. Corpo, que emoção se repete em mim? Corpo, que emoção se repete em mim? Corpo, que emoção se repete em mim? Quando você perceber que já está muito clara para o corpo essa resposta, você abre os seus olhos e aquele coraçãozinho que saltar os seus olhos vai ser a sua resposta e você registre esse número, ok? Vamos então agora entrar no nosso estudo, eu vou trazer vocês mais para perto de mim, vamos lá, e vamos começar a partir da nossa teoria, ok? O aspecto teórico aqui para analisar qual emoção que se repete em nós é a teoria dos cinco elementos. A teoria dos cinco elementos faz parte da medicina chinesa há milênios e ela divide a experiência, a vivência humana em cinco grupos distintos. E quem já me acompanha sabe que tem material disponibilizado quando termina a aula e que eu faço alguns ajustes no material enquanto estou fazendo a aula. Por isso que às vezes eu paro para digitar. Então vamos lá, os cinco elementos, eles estão dentro da medicina chinesa e a medicina chinesa divide a experiência humana em cinco grupos. Esses grupos estão ligados a um desses cinco elementos que a medicina chinesa nos apresenta, que a gente vai olhar um por um, e cada um desses elementos está ligado a um par de órgãos. Esses elementos, eles não só controlam e mapeiam as nossas funções anatômicas e fisiológicas, como também integram uma unidade energética contínua. Qual é a nossa maior unidade energética? O nosso corpo e a nossa mente. Esses cinco elementos nos ajudam a entender como é que esses grupos específicos de órgãos ligados a cada um dos elementos, ligados a uma emoção, se relacionam entre si. E para que que serve isso? O corpo humano, ele corresponde à natureza mais divina de todas as coisas. E ele segue ciclos de geração e de transformação. Quando a gente estuda os cinco elementos, a gente percebe que dentro desse estudo, a gente encontra uma anatomia energética que une os nossos órgãos vitais, os tecidos do nosso corpo, os cinco sentidos e as nossas emoções. E nós vamos falar hoje aqui das nossas emoções. Qualquer um dos elementos reage dentro de um impulso, reage a partir de um impulso. E é necessário que esse impulso, gerado pela emoção característica do elemento, esteja sempre em equilíbrio. Porque se isso não ocorrer, vem aí as doenças. Sejam elas físicas, mentais ou emocionais. Ok? Então aqui, dentro da teoria dos cinco elementos, na nossa aula, o que a gente vai avaliar? Qual é a emoção que se repete em nós com mais frequência? E como eu disse no início, eu não estou falando sobre... Não estou falando sobre a emoção que se repete na sua vida. Estou falando, sim, sobre a emoção que se repete em você. Ok? Isso é o mais importante pra nós. Tá? Estou fazendo um complemento aqui na apostila. Como vocês já sabem, tenho feito os complementos em tempo real. Então, acho que isso também traz pra nós muito conteúdo extra. Ok? Então vamos lá. Fizemos o nosso teste. Eu vou repetir. Estou com alguma coisa na audição, olha. A gente já pode saber qual é o elemento que mexe aqui com a minha audição, que fez o meu ouvido ficar coçando. Vou repetir pra vocês aqui o teste, pra quem chegou agora. Qual emoção se repete em você? Respire fundo, solte o ar pela boca. Pergunte ao seu corpo. Qual emoção se repete em mim? Qual emoção se repete em mim? Qual emoção se repete em mim? Abra os seus olhos, identifique um desses elementos, um desses corações. Aquele coraçãozinho que saltaram os seus olhos tá representando a emoção que mais se repete na sua vida. Ok? Então vamos lá, trazendo vocês pra pertinho de mim e começando. Quem escolheu o número 1? O número 1 tá representado aí, eu nem vou me prender nas cores nesse momento, tá bem? Então, quem escolheu o número 1? tem a seguinte emoção se repetindo, a emoção do medo. O número 1 tá representando aqui o elemento água. O elemento água é regido pelos rins, é responsável pelo sentimento de sobrevivência, pelo medo do desconhecido, pelo medo da morte. Esse medo pode nos levar à ansiedade, a pânico, até mesmo ao pavor. Quando a gente tem esse elemento água em nós, equilibrado, nós podemos ter então, um comportamento de mais coragem, de mais segurança com a vida. E se você tiver esse sentimento, você também transmite calma e segurança para todos. O elemento água, regido pelos rins, está ligado também à bexiga. Então, dois órgãos, rins e bexiga, ligado ao elemento água, ligada à emoção do medo, ok? Se você escolheu esse coraçãozinho, o coraçãozinho número 1, a emoção que se repete com alguma frequência em você, é o medo. E novamente, eu afirmo aqui, não é que se repita na sua vida, se repete em você. Eu preparei, exclusivamente para essa aula, também, mensagens para cada uma dessas emoções, ok? Então, você, que escolheu o coraçãozinho número 1, que representa o elemento água, e a emoção que se repete sendo o medo, eu te dou a seguinte mensagem, contorne os obstáculos sem medo, crie novos caminhos, como faz a água, siga em frente com a energia da coragem, ok? Então, essa é a mensagem para o número 1. Pessoal, eu não vou falar de cores, tá bem? Então, vocês olhem agora, qual foi a cor que vocês escolheram, e registrem o número, porque eu vou falar de números aqui, tá bem? Eu não quero ficar com o slide aberto, então, olhem aí a cor que vocês escolheram, e vejam qual é o número, tá bem? E aí, se você escolheu o número 1, a sua emoção, a emoção que se repete em você, é o medo, já te dei aí a sua mensagem. Se você escolheu o número 2, a emoção que se repete em você, é a euforia, e a euforia, ela é uma, 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 um sentimento exacerbado, a euforia, ela não é uma alegria positiva, a euforia, não é uma alegria, a euforia é uma excitação, então, quando você vê alguém eufórico, essa pessoa está excitada, né? É que nós levamos o, o sentimento de excitação, só para o prazer, o que que te excita? Eu, nesse momento, estou, é, excitada, com as aulas, da escola Cristales, o que que é isso? É, bem disposta, é animada, é entusiasmada, é empolgada, mas a euforia é esse sentimento de excitação grande demais, é uma excitação irreal, então é, nossa, é minha amiga de infância, nossa, esse é o momento mais feliz da minha vida, nossa, eu nunca fui tão infeliz, porque você também tem aqui uma euforia ao contrário, esse sentimento de euforia, essa emoção de euforia, é característica do elemento fogo, e o elemento fogo rege o coração, rege o coração e o intestino, acabei de voar os outros falhos no chão, peraí, o elemento fogo, rege o coração e o intestino delgado, e o elemento fogo, ele causa, essa excitação negativa, e no contrário, solidão, sentimento de falta de amor, incapacidade de amar, dificuldade de se relacionar com as pessoas, quando a gente tem esse elemento fogo, em equilíbrio, a nossa vida mental e emocional, fica muito mais equilibrada, porque o nosso coração vai estar em equilíbrio, e o nosso intestino também, e os intestinos são considerados, o nosso segundo cérebro, então, quando o elemento fogo, está em harmonia na nossa vida, nós temos equilíbrio, mental e emocional, eu diria que, essa é a emoção, às vezes, mais difícil de identificar, mas os meus exemplos, são muito simples, olhe para a sua vida, olhe para você, e veja se de vez em quando, você não acha, que foi o dia mais lindo da sua vida, e aí você lembra, que também teve aquele dia, que você disse a mesma coisa, que esse é o momento mais infeliz da sua vida, e você vai ver que em outro momento, você também já disse isso, então, euforia demais, é uma excitação irreal, para vocês, a minha mensagem é, seja confiante, conecte o seu coração e a sua mente, numa única energia, energia, a energia do contentamento, estar, o contrário da euforia, o contrário não, a euforia, ela fala de contentamento, e não de alegria, tá bem? Então, é o estado de contentamento, que a gente vive, e que pode ficar exacerbado, como esses exemplos que eu dei, tá? Quem escolheu aí, o coraçãozinho número 2, para representar a sua emoção, compartilhe comigo, se fez sentido para você, como vocês se sentiram, e deixem na sua mente, as mensagens, ok? Quem escolheu, o coraçãozinho 3, como emoção, que se repete na sua vida, encontrou a raiva, a irritação, o estresse, o sentimento de injustiça, ok? Esse, essa emoção, é a emoção do elemento madeira, o elemento madeira, ele tá ligado ao fígado, e a vesícula, e quando ele tá em desequilíbrio, ele produz raiva, inquietude, sentimento de injustiça, vontade de brigar, irritação extrema, quando ele tá em equilíbrio, a gente tem uma expressão, mais relaxada, mais feliz, mais alegre, é preciso, que esse elemento, esteja equilibrado, para que a gente, não se deixe levar, pelos sentimentos negativos, que nos levam, a inúmeros bloqueios, físicos, mentais, emocionais, e até espirituais, se você escolheu, o coraçãozinho 3, a emoção, que se repete em você, é essa, da raiva, da inquietude, da irritação, e a minha mensagem, para você, é, movimente-se, não permita, estagnações, na sua vida, relaxe, expresse-se, com alegria, permita, que a energia, da inquietude, flua, através de você, sentiu, essa emoção, faça, alguma coisa, faça, alguma coisa, contrária, aquilo que você, está sentindo, movimente-se, não permita, se ficar, estagnado, naquela emoção, relaxe, permita, que a energia, da inquietude, da tranquilidade, flua, através de você, impedindo, que esses sentimentos, negativos, gerem bloqueios, no seu campo, ok? Quem escolheu, o coraçãozinho 3, a emoção da raiva, se quiser, pode compartilhar, aqui, comigo. Quem escolheu, o coraçãozinho 4, escolheu, a emoção da tristeza, e a emoção da tristeza, ela está ligada, ao pulmão, e ao intestino grosso, essa tristeza, vem do elemento metal, que traz sentimento de perda, dependência emocional, a outras pessoas, ou a situações, quando esse elemento metal, está em desequilíbrio, ele pode causar em nós, um grande vazio espiritual, uma falta de crença, uma falta de confiança, em tudo, que está à nossa volta, um sentimento, de desilusão, completo, quando o elemento metal, está em equilíbrio, a gente se sente, livre, a nossa mente, parece que, emana, muito mais, brilho, muito mais, pensamentos positivos, a gente se sente, forte, espiritualmente, então, se você escolheu, o coraçãozinho número 4, a emoção da tristeza, regida pelo elemento metal, a minha mensagem, para você é, creia, creia, desperte a sua fé, o mundo, é bom, não há espaços vazios, no mundo, há espaços, a serem preenchidos, com alegria, e com amor, então, essa é a minha mensagem, para quem gerou aí, a emoção da tristeza, ok? Coração número 4, emoção da tristeza, elemento metal, compartilha comigo, o que você sentiu, e por fim, quem escolheu, o último coraçãozinho, coração número 5, está sendo, tem, como emoção, que se repete, a preocupação, a preocupação, está ligada, ao elemento terra, ao sistema, baço, pâncreas e estômago, que traz, preocupação, ansiedade, introspecção exagerada, tendência, a isolamento, isolamento social, esse sentimento, de ocupação, prévia, né, de se preocupar, antes do tempo, faz com que tudo, seja muito pesado, tudo seja muito difícil, e isso, exige, e demanda de nós, um gasto energético, muito maior, porque você se preocupa, antes de acontecer, se você, está aqui, nesse momento, e você escolheu, essa emoção número 5, como a emoção, que se repete em você, essa emoção, está ligada, ao elemento terra, sistema, baço, pâncreas e estômago, que traz, preocupação, ansiedade, introspecção, falta de doçura, na vida, ok, a minha mensagem, para você, então, é, crie atitudes, harmoniosas, crie atitudes, otimistas, leves, sem ocupações, prévias, viva, esse instante, pratique, a energia, da paz, e da tranquilidade, agora, quem está, com a energia, da preocupação, se repetindo, precisa viver, todas essas informações, no momento presente, no aqui e agora, sem pensar, no que vai acontecer, daqui a um segundo, mas, e se a minha internet, cair, acabou a aula, mas a internet, não caiu, ainda, linda, então, eu vivo, o momento presente, eu não vivo, o segundo, seguinte, ok, se você escolheu, essa energia, essa emoção, da preocupação, compartilha aqui comigo, como você se sentiu, e mais uma vez, eu quero dizer para vocês, que quando eu passo, aqui, da aula, para a terapia quântica, em público, não em público, coletiva, cada um de nós, vai receber aquilo, que é necessário para si, ok, e quando eu estou trabalhando, com cada um, com um cliente, individualmente, e mesmo comigo, eu não tenho que concordar, com a análise energética, porque quando o nosso corpo, responde, ele movimenta, todas as moléculas, do corpo inteiro, buscando a resposta, então, vamos lembrar o que eu sempre digo, quando a gente coloca, a nossa atenção, em algo, o nosso cérebro, para tudo, e movimenta, todas as moléculas, do nosso corpo, e todas as moléculas, a nossa volta, e todas as moléculas, no universo, para que de alguma maneira, a atenção, a resposta, que você está requerendo, se apresente a você, ou sob a forma, de uma resposta clara, ou sob a forma, de uma inspiração, de um arquétipo, de uma imagem, de um modelo, e quando essa resposta vem, não tem certo, ou errado, o que eu pergunto, para vocês, aqui na aula, é, fez sentido, para vocês, sim, não, ou muito sentido, ou nenhum sentido, sentido, e essa resposta de vocês, para mim, está tudo bem, está tudo certo, porque se nós, soubéssemos, todas essas coisas, de forma, consciente, a gente não teria, mais nenhum problema, na nossa vida, porque se está, na minha consciência, se eu identifico, e sei, eu tenho, que saber, transformar, transformar, mas, em muitos momentos, embora, a gente, identifique, a gente, não sabe, como transformar, porque, tudo, o que nos acontece, todas as causas, dos nossos, do que acontece, na nossa vida, no nosso corpo, acontecem, primeiro, no plano, emocional, e se a gente, não resolve isso, lá no plano, emocional, fica se repetindo, aqui, no nosso plano físico, então, água mole, em pedra dura, tanto bate, até que fura, é isso, é, tristeza hoje, não superei, tristeza amanhã, não superei, tristeza depois de amanhã, não superei, tristeza durante uma semana, não superei, tristeza durante um mês, não superei, o meu corpo, comprou, a tristeza, de onde quer, que ela tenha vindo, seja ela, minha, ou de outra pessoa, ou de outra situação, quando a gente, parte, para um procedimento, quântico, o que a gente, está fazendo, é acessando, esse campo energético, que é invisível, para os nossos olhos, físicos, e, através, daquela, intenção, daquele comando, de que eu quero, alinhar o meu propósito, de agora, com o propósito, mais divino, da minha vida, nós vamos receber, uma quantidade, de energia, de energia, um quântum, uma pequena, parcela de energia, que é suficiente, para cada um, de nós, fazer, a transformação, que quer, ou que precisa fazer, na sua vida, ok? Isso, é o que nós, fazemos, então, na nossa, terceira parte, que vai começar, agora. Aqui, no ao vivo, eu, vou fazer, uma brincadeira, quando vocês, se ouvirem, gravado, não levem, em consideração, ou, os comentários, não estão entrando, para mim, em tempo real, ou vocês, estão desmaiados, aí, porque, depois, de um determinado, lugar, ali, ninguém mais, falou comigo, então, respondam, para mim, agora, aí, estou vivo, estou viva, estou aqui, estou vivo, porque, a impressão, que eu tenho, é que, vocês, estão todos, desmaiados, com, essas, percepções, dessas, emoções, que se repetem, em você, tá bem? Ou, pelo menos, mandem, coraçõezinhos, para eu, saber, que vocês, estão, aí, comigo, ufa, Caterine, está viva, Miriam, está viva, que felicidade, Patrícia, também, está viva, Maria, também, está viva, uau, Jacinta, também, está viva, fico, muito, mais, feliz, agora, parecia, que vocês, estavam, todas, desmaiadinhas, todos, desmaiadinhos, quero, que vocês, digam, para mim, aí, também, se, esse silêncio, foi, um silêncio, pensando, na aula, no teor, da aula, o que, que aconteceu, aí, nas cabecinhas, de vocês, que vocês, ficaram, sem escrever, nadinha, sem nem, me mandar, uns corações, foi, um impacto, positivo, foi, um impacto, negativo, registrem, isso, nos caderninhos, de vocês, porque, hoje, eu vou contar, uma coisa, que não contei, em nenhuma, outra aula, hoje, nós chegamos, na sexta, a sexta, está, é, né, mais do que, um terço, daqui a duas aulas, a gente, já chegou, na metade, é, quando, nós terminarmos, as nossas, quinze aulas, eu vou pedir, para vocês, para alguém, que tenha assistido, todas as aulas, e que tenha, anotado, todos os seus, resultados, eu vou pedir, para todas as pessoas, que, acompanharam, as quinze aulas, e, é, fizeram, todos os testes, que me enviem, o seu, resultado, desde a primeira aula, e eu vou sortear, uma, pessoa, para eu fazer, uma grande, leitura, do seu campo, conectando, todos os resultados, que você, obteve aqui, nas aulas, cristalhes, todos os resultados, que foram, o seu, autoconhecimento, então, se você, se você, se você, está chegando agora, e, assistiu, todas as aulas, e colocou, é, em, papeizinhos, soltos, resgate, os papeizinhos, no final, das quinze aulas, todo mundo, que tiver, feito, os quinze exercícios, junto comigo, vai me mandar, esses exercícios, e eu, vou sortear, uma pessoa, para fazer, a grande, conexão, de tudo, que a gente, fez aqui, tá bom? É, é, a leitura, completa, de tudo, que nós, vivemos aqui, então, vão anotando aí, tá? E, hoje é terça, vocês, já se preparem, que, sexta-feira, sexta-feira, eu vou abrir, a reprise, de mais algumas aulas, ok? Todo mundo, vai ter chance, de assistir, todas as aulas, basta me acompanhar, basta prestar atenção, nos meus recados, sexta-feira, ou sábado, eu vou abrir reprise, de mais aulas, então, vocês vão ter condição, de assistir a todas, e rever a todas as aulas, tá? Vamos, então, agora, para o nosso, para a nossa terapia quântica, quem está vindo, a primeira vez, essa é a minha apostila ilustrada, é o método cristales, sobre a forma de desenho, o método cristales, poderia ser, somente um livro, como é, vejam, método cristales, podia ser um livro, mas ele, todo o conteúdo do livro, se expressa, nessa ilustração, e, dentro dessa ilustração, eu tenho, esse espiral branco, que é, uma informação, radiônica, aqui, nesse espiral, está, a programação, criada por mim, e programada por mim, em cada ilustração, em cada, em cada, em cada lâmina, que cada aluno meu recebe, cada terapeuta tem, aqui, há uma programação, que vai me mostrar, qual é a terapia, que vai ser feita, naquele momento, então, agora, eu vou, identificar, aqui, qual é, a terapêutica, que vai ser feita, em relação, à emoção, que se repete, em cada um de nós, ok? Então, vamos ver, qual é, é preciso, fazer uma limpeza, e um desbloqueio, de todos, os padrões, negativos, dessas emoções, então, eu vou te pedir, agora, para, enquanto o trabalho, o radioestésico, acontece, eu fico, com a minha, lâmina suspensa, e a minha mão suspensa, somente, para vocês verem, e verem, o que está acontecendo, mas eu quero, que agora, vocês fechem os olhos, lembrem-se, qual foi, a emoção, escolhida, por vocês, né? Qual emoção, que vocês escolheram, a partir do número, tragam essa emoção, para a sua mente, só o nome, não tragam nenhum sentimento, tragam só, qual foi a emoção, e agora, nós vamos, de olhos fechados, começar a liberar isso, corpo, permita agora, que toda a energia negativa, da emoção, que se repete, em mim, repitam o nome da emoção, corpo, permita, que toda a energia negativa, desta emoção, que se repete em mim, seja agora, limpa, liberada, desbloqueada, extinta, do meu campo energético, desde o meu nascimento, até o dia de hoje, corpo, recebe essa energia, que limpa, que desbloqueia, que descristaliza, todos os aspectos negativos, dessa emoção, em mim, no meu corpo físico, no mental, no emocional, e no espiritual, desde o meu nascimento, até agora, permita, permita corpo, o perfeito, alinhamento, do meu propósito, de vida, do meu projeto, de vida, com os propósitos, mais divinos, da minha existência, e deixem agora, o seu corpo receber, e deixem agora, o seu corpo receber, para quem estiver assistindo, o pêndulo, já está diminuindo, a velocidade, e vai, interromper, o trabalho, esse tempo, de terapia quântica, ele não é regido, por mim, nem, por nenhum, terapeuta, no método cristales, é o tempo, em que o pêndulo, em que o procedimento, radiestésico, julga necessário, para fazer, a limpeza, ou a ativação, positiva, das frequências, que a gente precisa, que a gente necessita, ok? Aqui, no nosso trabalho, coletivo, claro, que é a minha análise, e a minha percepção, às vezes, o trabalho, não é tão longo, quanto seria, se nós estivéssemos, fazendo, um atendimento, por quê? Porque, o procedimento, radiestésico, está puxando energia, de todo o campo, e trabalhando, de forma, que todos recebam, a quantidade, de energia, que estão, disponíveis, para receber, quem teve, o coração disparado, quem se arrepiou, quem bocejou, foi uma liberação, da energia, foi uma liberação, da emoção, que você, escolheu, como a emoção, que se repete, em você, guardem bem isso, essa emoção, que nós, trabalhamos hoje, ela não se repete, na nossa vida, não é nossa, não é essa, a nossa análise, essa emoção, é a emoção, que se repete, em nós, então, aqui você escolheu, que foi, uma escolha, energética, para o seu, autoconhecimento, para o mergulho, profundo, em você, só pense, sobre isso, puxa, mas, eu escolhi, a tristeza, como a emoção, que se repete, em mim, mas, eu não me sinto triste, ah, não funcionou, comece, a se observar, às vezes, tristeza, para você, é um pouquinho, de tristeza, não é uma tristeza, profunda, e esses momentos, tristes, podem aparecer, nos dia a dia, não, eu não, eu não gosto muito, do meu trabalho, mas tudo bem, eu não gosto muito, de não sei o que, tudo bem, ok, então, procurem, observar, procurem, analisar, esses resultados, que não sou eu, que estou trazendo, é o seu campo energético, cada dia, cada aula, que nós estivemos aqui, da primeira, até a sexta, vocês, fizeram, uma análise energética, de vocês mesmos, claro, eu trouxe, a explicação, baseada, no meu estudo, no meu conhecimento, e na minha sabedoria, que é a aplicação, do conhecimento, de uma forma, prática, mas, quem trouxe, os resultados, foram vocês, não fui eu, tá bom? Então, queridas e queridos, é isso, a nossa live, fica salva aqui, por 24 horas, nossa aula, lá no grupo do WhatsApp, daqui a pouco, eu mando o arquivo, o texto da aula de hoje, se você está vindo, pela primeira vez, aqui na bio do Instagram, tem um link, de acesso ao grupo do WhatsApp, para que você receba, os materiais, para que você receba, os links, quando eu libero, reprises das aulas, e para você poder, receber esse material todo, o grupo do WhatsApp, é totalmente silencioso, só eu, envio, os materiais, e os lembretes, de aula, mais nada, não tem problema, se a sua internet, travou, na hora da terapia, ouça de novo, só a parte da terapia, pegue lá no IGTV, adiante um pouquinho, e assista, só a terapia, receba a terapia, ok? Lembrando pessoal, no IGTV, serei muito grata, com os comentários de vocês, e, vou fazer aqui, meu print de tela, para colocar também, lá nos meus stories, para saber, qual foi a emoção, que se repetiu, para você, qual foi o resultado, do seu teste, vou fazer um print, para mim, pronto, reativa os comentários, vou colocar, lá nos meus stories, com essa perguntinha, qual a emoção, que se repete, na sua vida, quem participou, completa lá, para mim, quem está chegando agora, assiste novamente, a aula, que vai valer a pena, grupo do WhatsApp, para receber o material, pessoal, propósito, do método Cristales, desde 2013, até o seu lançamento, em 2014, alinhar, o nosso propósito, de vida, o nosso propósito, o nosso projeto, de vida, com os propósitos, mais divinos, da nossa existência, e, eu vou, finalizar, aqui com o meu mantra, comecem o seu dia, começo hoje, o meu dia, alinhando, energeticamente, alinhando, física, mental, emocional, e espiritualmente, o meu propósito, de vida, o meu projeto, de vida, aos propósitos, mais divinos, da minha existência, tragam esse mantra, para a sua vida, ok, vou colocar esse mantra, hoje, lá, no meu feed, do Instagram, para que a gente, possa, trazer essa energia, para mais pessoas, pessoas, tá bem? Então, termino aí, com esse mantra, o meu coração cristalino, saúda o coração cristalino, de vocês, espero vocês, na aula de amanhã, espero o seu comentário, lá, no IGTV, e espero, também, no quadrinho, na caixinha de perguntas, lá, dos stories, tá bem? Um beijo, pessoal, uma ótima terça-feira, até amanhã, para a nossa aula, número 7, e amanhã, a nossa aula, é sobre as virtudes, qual virtude, que você pode desenvolver, para te ajudar, a alinhar, o seu propósito de vida, com o seu propósito, mais divino, não perde, vem, até amanhã.